Música Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um guia tutorial da raid Amirdrasil Do boss Larodar, Keeper of the Flame Pessoal, esse boss aqui precisa de uma coordenação gigantesca Realmente você precisa setar CD de Healer Você precisa que os tanques saibam as mecânicas para não deixar os DPS morrer E os DPS precisam focar os Hades o tempo inteiro Senão vão acabar o Aipando Na phase 1 pessoal, a gente vai ter algumas mecânicas simples Primeiro, o tanque não vai tancar virado para o centro da sala, sempre para fora Os DPS vão matar as plantas que aparecerem, não vão tomar pezinho Vai aparecer vários círculos de fogo pela sala Os Healer vão focar cura nos Hades assim que os Hades morrerem Isso mesmo galera, assim que os Hades morrerem a gente vai curá-los para renascer e assim nos ajudar Aquela semente que tem bem no meio da sala com 0% de vida serão curadas por esses Hades aí Então toma cuidado para não tomar pezinho, cuida para não sujar a sala Topa essas plantas o mais rápido possível Quando elas estiverem full vida, elas vão acabar aí criando um shield E não vão mais perder vida a menos que elas estejam colocando a vida delas na semente Pessoal, aquela semente do meio, alguém precisa pegar de preferência um DPS para limpar a sala onde está com lava Já aquela vinha que está bem ali do lado das plantas, ela tem que ser morta Ela tem que ser morta, os caras não estão batendo, eu targetei ela Fui para lá, o que a gente faz? Mata ela, depois a gente cura novamente Quando ela estiver curada, ela vai se transformar como se fosse uma flor ou uma árvore Eu não consegui identificar direito Mas ela vai nos proteger da explosão que dá hit kill deste boss Então nós vamos ter um amigo nosso aí, que acabou saindo fora da planta E vocês vão ver o hit kill que ele toma A planta está quase 100%, olha, ela cresceu Todo mundo vai para dentro da planta, continua tomando cuidado com o pezinho Os tanques continuam tomando cuidado para não acabar matando o grupo Todo mundo entra, a gente vai usar CD para segurar a galera que vai estar tomando dano Nosso amigo Pala foi lá para frente, nosso amigo não, nosso pug Pala foi lá para frente e acabou morrendo Agora a P1 vai se repetir, vai aparecer plantas novamente E a gente tem que matar elas e vai até o boss mudar de fase O boss aqui, pessoal, mudando de fase Ele vai começar a castar essa explosão e puxar a gente em direção a ele A gente não vai, se formos lá perto nós vamos acabar morrendo Então a gente fica de longe e curando a galera A gente cura todo mundo, topa a vida de todo mundo Aqui tem que ter o pessoal limpando a sala o tempo inteiro E tem que dar soak Além do soak que a gente tem que dar Vai aparecer alguns tornados que vão arremessar a gente para longe Então a gente tem que tomar cuidado para não tomar esse tornado durante o soak Se a gente acabar tomando ele vai empurrar para longe e vai acabar o aipando o grupo Vocês vão ver aqui que os tornados vão começar a aparecer Apareceu lá no fundo as plantas e as plantas começam a vir para o meio da sala Elas tem que ser mortas urgentemente, o mais rápido possível elas tem que morrer Não pode deixar essas plantas ficarem vivas A galera soltou o círculo de fogo ali no meio Quase que pega algumas pessoas e se pega acaba matando Aqui nós temos ainda as bolas de fogo da P1 E o boss está quase morto Porém ainda não chegou a parte mais difícil Que é essa, os tornados que vão começar a passar agora na sala E pessoal, esse caminho do tornado é aleatório Não tem como você saber aonde ele vai passar Ele só vem e pode fazer uma curva do nada Então essa é a mecânica do boss Agora aqui é só matar o boss e GG